E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. Estamos fazendo aqui o encontro de comandos aqui. Vou apresentar pra você. É surpresa. O microfone do Yoshi vai matar, hein? É surpresa o encontro, entendeu? Vocês vão conhecer aqui o comando da hora. Vocês vão conhecer aqui o comando da hora. Vamos lá. Vou apresentar pra vocês bonito. Vou lá que eu não quero me atrasar, né? Entendeu? Vai ficar bonito. Chegando lá, é bonitinho. Vocês não tem noção o lugar que é. Eu fui convidado simplesmente pra mansão da Playboy. Pessoal, isso aí que vocês estão ouvindo. Vamos lá ver se essa mansão é bacana mesmo, né? Pô, meu GPS tá ligando por aqui. Coloquei no GPS no celular. É aqui, o endereço tá batendo. Portão azul. É, isso aqui parece ser a mansão. É aqui mesmo. Vou entrar logo. Vou colocar um favorável. Favorável. A gente vai pagar assim, que é surpresa, né? O comando tá aqui, ó. Fala aí, galera. Cheguei. Bonito. Opa. Fala aí, Marcos. Tranquilidade. Tá rolando a festa aí, Marcos. E aí, tranquilo? Beleza. Tomou aí na zoeira. Beleza. Aí, Marcos, tá bonito. Tá bacana, tá favorável. Aí, ó. Tá com medo. Mulherada aí, ó. Tranquilão. Só um ouro, cara. Ih, caraca. Ó, tem até mulher na piscina e tem mulher pra tudo que é lado. Cerveja no chão. Maluca, fica doido. Ó aqui. Essa aqui bebeu tanto, ó. A massa do agel. Bebeu tanto que tá aqui, ó. Não, não posso. Fala aí, Marcos. Apresenta o comando aí, Marcos. Beleza. Esse aqui é o Xande. Eita, porra. É, Safina, Alcome, 28, Giroux, Vodka, Maldosa, Chips, Democador, Anís, Pichoso, Zanito, André. Então, pessoal. Caralho, é tanta gente, cara. É tanta gente. O comando é muito grande. A descrição de quem tá participando aqui, pessoal. Vai aparecer na lateral aqui. Então, o comando é apresentado. Vamos fazer aquela rajada de tiro pra cima, né? É bonito. Só tem uma arma aqui, ó. Eu vou te dar pra você ir lá aqui. Vamos tirar pra cima. Já lanço uma rajada de tiro aí. Pra cima, giratória. Cuidado pra não matar ninguém. Fogos. Bastante fogos. Bastante barulho. Acho que todo mundo tem fogos. Acho que todo mundo tem fogos. Comando da agel, ó. A gente ostenta a munição aí, ó. Que legal. Fogos, pessoal. Ó, cadê aquela rajada bonita, hein? Cadê aquela rajada, Ladinho? Cadê, Ladinho? A rajada bonita. Chuva de dinheiro aí, também, pessoal. Vai, Ladinho. Faz uma chuva de dinheiro aí pro pessoal ficar rico aí. Vai. A chuvinha da rola. Chuvinha de dinheiro bonito, Ladinho. Aí, ó. 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 Ó, que coisa linda, ó. Que coisa linda, pessoal. Pra não matar ninguém. Cuidado aí com o dedo aí, pra não matar ninguém. Faz a chuva de dinheiro aí, ó. A chuva de dinheiro aí pra quem quer, ó. Quem tá precisando aí, ó. Vem. Aqui tem quanto mundo é rico. E a família Marte. Nossa. 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 Matador. É isso aí, pessoal. Escreve no canal aí. Não deixe de acompanhar nosso canal. Dá o like se você gostou. Se você não gostou, dá o de like aí, parceiro. Tamo junto. Misturar. Dá o de like. Vamos puxar a corrida agora, galera. Porque ninguém tá precisando dinheiro, não. Vamos puxar a corridinha agora. Falou. Fui. Partiu a corrida. Pô, não tem nenhuma moto personalizada. Eu vou perder essa corrida. Tô até vendo, mano. Tô sentindo isso. Eu não mando nessa corrida, não. Nem eu. Vamo que vamo. Vamo que vamo, mano. Galera, tá aí, ó. Dedinho no calabá. Ih, eu marchei mesmo, ó. Tá aí, galera, ó. Apostei 10 milzão em mim. Vou apontar no Michael. Ó, vou mostrar a galera. Vai começar, vai começar. Vou apontar no Alcome. Vai começar. Vai começar. Começou. Agora é a Vera. Ih, mano. Ih, mó que fita. Corrida por trás. Caraca. Nossa, que emoção. Tô vendo que eu vou perder. Tô leque. Já vou cair aqui, ó. Tá vendo? Já vou desabar igual a rocha. Olha lá, um já foi. Fui. Ui, já fui. Eu já fui. Eu já fui pra baixo. Eu já fui pra baixo. Tô leque. Tô leque. Tô leque. Eu já fui. Tô leque. Tô leque. Tem que ganhar. Alguém tem que ganhar. Vai, vai, vai. Freu, 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 freu. Isso. Consegui. Isso. Consegui a segunda parte. Agora eu acho que eu vou aí. Aí, primeira... Primeira volta que eu tô conseguindo fazer, ó. Eu tenho um cedo lá devagar, cara. O problema é esse. Eu gosto de andar voado, mano. Vai so, velho. Se dá, vou pegar o... O check point. É. Agora que eu peguei o truque, mano. Não precisa você passar. Nossa. Ó. E aí, de volta, mano. Ganhei. Nossa, agora que eu peguei o truque, tu ganhou. Eu poderia ter pegado esse truque há meia hora atrás. Ganhei, galera. Pode fechar. Pode fechar a corrida aí, cara. Ganhou. Fecha. Vamos ver o Michael. Vamos ver o que ele tá saindo. Se ganhou, pode fechar, velho. Isso aqui é tortura psicológica, velho. Cadê o Michael? Eu fiz você, Michael. É. Tá assistindo a minha... A minha humilhação, né? Pega o embalo aí, vai. Vamos ver agora. Não, não. O ui. Quase que eu caí. Agora vai. Agora vai. Para, para, para. Agora que eu peguei um truquezinho. oi vai 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 eu não sei andar devagar gente eu gosto de andar voado fio lá nas rampas O que? Não, velho, para. Agora vai. Fechou, fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou, fechou. Opa, foi. Foi, foi, foi. Não, não, não. O truque é esse, mano. Se matar pra pegar um checkpoint. Ó, estilo. Acê. Agora já vou, já. Já vou pra cá. Agora peguei, peguei a manha já, mano. Agora é rápido. Errei. Esquece que eu falei que eu falei a manha. Tá mais, mano. Tá mesmo, mano. Quase ganhando, hein, velho. Tá rápido lá, hein. Ainda vou completar a primeira volta ainda, pra vocês terem uma ideia. Aí. Aí. Sim, não tá lento. Tá lento, tá lento. Tá lento, tá lento. Ô, passou da minha frente, Slame. Ah, moleque. Ui. Tá lá, ó. Não, velho. Aí não. Vou precisar de você. Vou precisar de você. Ganhei. Ih, tem alguém voando aqui em cima. Ganhei. Não, não. Não, não. É, não dá pra ganhar toda hora, né. Mas eu me esforcei, né, pessoal. Vocês viram, né. Quem ganhou, vamos ver quem ganhou agora. Cadê meu parabéns? Aí, ó. Beijinho, não toma. Valeu, moleque. Ganhou. Merecido, cara. Merecida vitória aí. Valeu. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Dá aquele like bonito. Tamo junto, misturado. Falou. Valeu aí, Michael. Valeu aí, Matador. Valeu, vai. Dá o like aí bonito aí todo mundo aí, ó. Vai ficar bonito aí, ó. Teve algumas pessoas que saíram da corrida, hein. Eu vou botar lá quem desistiu, hein. Porra, Michael. Eu sou o último nessa corrida. Ah lá, porra. E eu... Ah lá, mané. Eu não fui o último, mané. Tá lá. Já fiquei feliz que eu tava triste.